... dos estudiadores da história cultural e da história social. Pelo menos nos últimos 20 anos, isso tem levado aqui aquelas intervenções em que se preocupa justificar a importância dos objetos na escrita da história que pelo menos têm desaparecido ou pelo menos diminuído em extensão. Há vários autores, e um ou outro hoje vou citar, sobretudo aqueles que se têm destacado a nível de modelo. Tenho aqui dois deulas no meio, que tenho publicado, a Heidegger, de Sandrinha e Jorge Antielo. Eles têm pensado, enquanto historiadores, quer estas questões, quer do ponto de vista teórico, quer através do desenvolvimento de projetos, de estudos de caso, das suas próprias investigações. Numa obra mais geral, de modo editada, de 2018, o Jorge Miguel, também não vou aqui desenvolver, só para chamar a atenção, tem pensado, de tal estado do ponto de vista teórico, esta história dos objetos, esta história das coisas, e ele sistematizou nesta tabela a história a partir das coisas, a história das coisas e a história e as coisas. E como estas variedades de abordagem também têm implicações da forma como a história é escrita, e como o objeto é integrado na escrita da história. Eu aqui vou avançar. Então, queria-me dar só também um exemplo, tinha aqui dois exemplos, deste projeto, que é um projeto que deu hoje em este livro escrito a duas mãos, de uma série de obras, por Catherine Richardson e Vitara Hammond, no Reino Unido. E elas procuraram, de uma forma que considero original, apontar dia a dia, numa casa, ou de várias casas, da vida doméstica, ali no século XVI e XVII, e os objetos têm aqui uma importância muito grande. Os objetos, enquanto objetos, mas também algumas fontes escritas que tratam os objetos. Em Portugal, nós temos aqui há uns anos um projeto idêntico, embora eu não tenha dado os mesmos resultados desta arquidata Anne, da identidade de Jackson, os meus princípios resultados, em termos de publicações e de postos, foi este projeto coordenado pela professores Gabriel Marenjo, se há portas, portas adentro. E eu agora gostaria de estar pegando num texto da Catherine Richardson, com um ponto de partida. Ela tem tido vários projetos, como eu disse, a lista de publicações é grande, em torno da cultura material. Mas há um texto dela, em que ela faz uma reflexão sobre a própria materialidade dos textos, e dos textos como coisas. Que era um pouco aquilo que eu estava já a dizer. Muitas das vezes os objetos já não existem, mas é possível através dos documentos e das descrições, que alguns documentos nos oferecem, utilizar esses objetos ausentes e dar-lhes alguma... nos nossos estudos, portanto, de História Cultural e Social da Cultura. Ela oferece, obviamente, também as dificuldades que há, utilizando mesmo estes textos para a escrita de uma História Cultural Material. E aqui, porque aqui existe também um entendimento da linguística, um entendimento de alguns conhecimentos no âmbito dos estudos literários. Ela refere que aqui neste caso, não é? Apesar do texto escrito, obriga, obviamente, a entender as sortilezas linguísticas. Os estudadores precisam entender, desde logo, como é que a linguagem funciona, e como é que ela se relaciona com a experiência material. E então, obviamente, os estudiosos da literatura, e nós vimos aqui o exemplo, alguns exemplos que a Paula referiu, podem oferecer alguma ajuda, pois analisam como os objetos são usados nas estruturas narrativas. Ou seja, não é ir apenas às fontes escritas e terá enviado lá informações sobre a materialidade, é conseguir perceber porque é que, em determinada altura, em determinado contexto cronológico, eles são descritos de determinada forma, inclusivamente na ficção. Por exemplo, no teatro. Em obras de teatro, isso acontece muito. Ou seja, é necessário, ao introduzirmos estes documentos, ficção ou não, é importante ter em conta os momentos em que os documentos são escritos e lidos. Às vezes esquecemos desta segunda parte, a fim de compreender a relação entre a linguagem e as pessoas que eu uso. E, em termos gerais, nós vemos isto nos textos, ainda dos seminários de século XX, ou nas duas décadas, nos trabalhos que utilizavam, como exemplo, inventários orfanológicos, nós vemos, muitas das vezes, estes textos são marcados por uma análise quantitativa. E isso mesmo, trabalhos que utilizavam outras fontes, o método quantitativo de análise está muito presente, e menos o qualitativo. Isto depois se foi se alterando, e enquanto os objetivos também eram diferentes, os objetivos da escolha do método eram diferentes, enquanto uma análise quantitativa se concentrava mais nas tendências gerais da fecha que a procura, lá está a história dos consumos, ou na história económica ou social dos consumos, nas escolhas de consumo dos indivíduos, lá está. A análise qualitativa permite uma convenção mais profunda das experiências individuais, que é algo que tem sido um objeto de interesse mais recente dos estudos. Ou seja, através da análise linguística dos documentos individuais, entendidos enquanto textos literários, é possível identificar as escolhas feitas pelos homens e mulheres em relação ao material em comum o impacto dessas escolhas. Ou seja, ao compreender o papel da linguagem é possível obter um acesso mais possível às atitudes materiais, mas é necessário compreender o papel da linguagem. A forma como é que esses objetos nos são apresentados nos textos. Isto obriga a uma análise do documento individual, não é? Uma análise do documento no seu todo, só assim é possível ter acesso a esse tipo de análises. E para terminar esta parte, agora já dou alguns exemplos de projetos decentes. Estudar a forma como os objetos são utilizados nas fontes literárias pode ser útil também para acrescentar a outras titulogias de fontes à disposição dos historiadores, obviamente. Aqui os objetos são focos de início de atenção, uma vez que são apresentados aos companheiros públicos, para o público desempenhar consciente o seu papel, o desenvolvimento da narrativa. Por exemplo, eu vou referir aos textos de ficção, Pamela Amand analisou a forma como os poetas, e cito, os poetas, conceptualizaram as relações entre pessoas e coisas, sujeitos e objetos humanos e não humanos. A riqueza de significados que os homens e mulheres da época moderna encontraram na sua cultura material, ou seja, a forma como utilizavam as coisas com o pensamento. A combinada com o seu interesse em escrever sobre elas de forma imaginativa, estamos a falar da ficção, faz das aulas literárias fontes cheias de significado sobre a materialidade do bem. A extensão de ligações entre fontes fundamentais sobre objetos e os escritos mais autoconscientemente expressivos pode ajudar-nos a precisar dos processos através dos quais os objetos foram expressos em palavras. Uma análise polarizada das palavras, por ir receber o papel desempenhado pela linguagem, e que seja um meio através do qual a informação sobre os objetos é comunicar. Eu só queria... 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 Um exemplo... E trouxe este exemplo em particular porque ele faz essa ligação entre a própria materialidade do texto, ou dos textos, a questão dos objetos, por exemplo, neste projeto fala-se dos notários, os notários estavam no seu escritório circulado pela cidade, assim à casa das pessoas, e as implicações que isso tem nos objetos de transportar ou não transportar, como é que eram transportados, e, portanto, lá está, não só enquanto investigador, mas também na nossa relação com os estudantes, mesmo do ponto de vista do texto, da digitalização, com os processos contemporâneos de digitalização, os próprios arquivos que muitas vezes dificultam acesso ao documento, perde-se um caráter com esta materialidade, tem-se perdido, tem-se ganho de algumas coisas, não é? Podemos ver o documento a partir de casa, mas perde-se esta relação muitas vezes, e há algo que dentro das chamadas humanidades digitais tem existido a alguma parte, até o caráter emocional da relação entre o académico e o próprio documento, neste caso, o documento escrito, mas pode ser outro tipo de documentos, como diz-se, a pinturas, outras coisas, a digitalização, a distribuição, como nós conseguimos dizer, tem a parte. E este texto que faz esta relação entre a escrita e a cultura material, que eu acho particularmente interessante, cruzando uma série de fontes, lá está, escritas, iconográficas, e materiais, obviamente. ligando também à proporção, à figura, daquilo que escrevia, de quem tem acesso à escrita, ou seja, ligando as pessoas e os objetos, que é isso que nos interessa. E vou passar, muito brevemente, para o último ponto, que é o mais relacionado, que eu sempre quero trazer aqui hoje, portanto aqui, fechados neste anfiteatro, nós estamos numa universidade, em que não se faz sem alunos, que é algo que eu sinto que pode ser feito, nomeadamente até na universidade como a nossa, que temos museus, que temos as próprias, coisas, que é aquilo que alguns seguidores falam, as biografias dos objetos, não é? Os objetos não nos permitem ter acesso apenas a um determinado período do passado, se eles existem no presente, é que continuam a ter uma história no presente, não é? Portanto, essa história dos objetos, enquanto no dia de hoje, dentro do presente do passado, como a Ander e o José Miguel afirmam, os significados, os significados dos objetos, que mudam ao longo do tempo, das suas relações com as pessoas, por que é que em Portugal bebemos café? Por que é que em Portugal bebemos café? Por que é que em outros contextos bebemos café num copo de papel? Ou seja, tudo isso tem um significado, não é? Enquanto académicos, enquanto estudadores, temos de conhecer a pergunta porquê. Por que é que isso nos diz sobre as sociedades? E as sociedades em determinado momento? Então, esta segunda parte... Esta última parte, pessoal, pessoal do horário... Ainda bem, então, com o ensino... Até que ponto o material ferno se reflete ou não no modo como a história hoje é ensinada na universidade ou até no ensino secundário? Até que contextos é que os nossos estudantes se usam ou não com fontes não-textuais na ciência da história? E que tipos de fontes é que são essas? E como eu dizia, o próprio naturalidade está isto, não é? Porque se não está na internet, não existe, não é? Já vimos isso todos, várias, várias vezes. O alargamento geral dos últimos anos, do que conta com uma aprendizagem legítima, inclui o interesse por objetos, incluindo as reflexões com curadoria, tais como artefatos, espécies de história natural e arquivos de arquivo, objetos de arquivo, que podem ter um significado cultural ou científico complexo por direito para o abrigo. Uma interação mais sofisticada com os objetos que ensinam preocupação especial desde algum tempo e enquadram-se em iniciativas e estratégias mais recentes. O projeto recente no Reino Unido, no University of College of London, demonstra, é um projeto que já há algum tempo e já há algumas reflexões sobre esse mesmo projeto, demonstra que uma aprendizagem baseada em objetos, utilizando objetos do museu da própria universidade, pode ser utilizada eficazmente no âmbito de currículos baseados na investigação. Os resultados mostram que os estudantes podem fazer parte de verdadeiros projetos de investigação, recorrendo simultaneamente a aspectos da aprendizagem, tradicionalmente negligenciados como o toque e a experiência direta. E não se trata, como aqui mostra, de um exercício artificial, cada hora e os seus colegas da UCL, notam que, por vezes, os estudantes corrigiram até erros de catalogação e a reconsiderar a ética de objetos, muitas vezes elevados sem autorização, como curiosidades catoloniais. Ou seja, o contacto com o objeto levanta e suscita aos próprios estudantes uma série de questões que, numa aula mais teórica, isso não acontecia de forma tão externalizada. Além disso, a criação de missões virtuais dos objetos dá aos estudantes a oportunidade não só de aprender, mas também de produzir, criando exposições. Portanto, algumas das atividades produzidas nestes contextos, nestas aulas, foram mesmo exposições virtuais. Isso obriga, imediatamente, a maior reflexão teórica sobre os objetos, a reflexão no vídeo poética, etc. E agora, portanto, vou avançar para falar mais os objetos. A própria BBC, teve aqui há uns anos um programa, que deu origem a este período, que, em portanto, foi trazido pelo português, pelo termos e partes, uma história do mundo em cena de objetos. Portanto, o projeto este parte de uma colaboração, também com o British Museum. E o próprio site, até posso abrir aqui. Portanto, há esta colaboração, neste caso, há esta colaboração, que é muito importante. Portanto, há esta colaboração de ensino, investigação e aprendizagem entre as instituições museológicas e as universidades. Portanto, temos aqui este projeto, a partir de uma série de objetos que contam algumas histórias. Que não se sintam apenas por uma descrição do objeto, não é das suas medidas, das suas dimensões, etc., a sua materialidade. Não, contam-se a partir do objeto com algumas histórias. E, mais uma vez, acho que a nossa Universidade, que é nas várias museus que tem, tem aqui uma oportunidade também de desenvolver projetos. E é muito interessante porque este projeto, da BBC, do British Museum, depois levou a alguma coisa que também era o site do projeto da UCL, não é? E este projeto, da BBC, do British Museum, depois levou a alguma contestação pela escolha que foi feita dos objetos. E se descartou a criação de um outro projeto... Vou tentar abrir... Portanto, baseado naquilo, ou reagindo àquilo, surgiu um outro projeto de cem histórias, de cem mundos, num objeto. Ou seja, esta tentativa menos eurocêntrica, industrialista, até o contexto de uma teórica e historiográfico, de uma discussão que foi incorporada, ou seja, aproveitando a ideia original, para criar aqui uma alternativa. E esta alternativa é, sobretudo, com base nos objetos e na forma também das histórias que se quis contar, ou que se quer contar. Obviamente, porque são sempre escolhas. Estou a chegar ao fim, estou a apresentar estes últimos exemplos. Portanto, há muitos outros. Este aqui é um projeto da Escócia. O projeto parte do próprio museu. Um museu dos cirurgiões, no sentido dos médicos. E aqui também esta relação entre o museu e o público mais vasto, não é? E o museu tem vindo a destacar alguns dos seus objetos. Objetos que contam pequenas histórias e isso permite uma aproximação entre o público e, por vezes, há áreas mais técnicas, digamos, ou seja, há uma aproximação também de linguagens, contando um pouco a história da medicina, lá está, através dos objetos. e é esta preocupação também necessária entre estas três áreas, as instituições museológicas e artísticas, as universidades e a população. E a população em geral. Ficaram, ficaram por aqui. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei, queria fazer aqui uma pergunta?